Fala galera, como é que vocês estão? Ah, e dessa vez estamos aqui no Blocks Fruit E eu estou com meu pai E aí galera, beleza? Então estamos aqui hoje no Blocks Fruit galera Pra mostrar as paradas aí que o dono andou conseguindo E ele vai mostrar Olha só a primeira coisa pai Que tu precisa matar um boss que é de uma raia E é muito difícil conseguir Shark Anchor Que bagulho é isso aí? É um tipo, sabe o que você gosta de navio lá pai? Não, que é uma anchor eu sei Pra que serve isso aí Uma espada, olha só pai Fica aí de novo pra tirar a mão dele Fica aí em cima de uma casa Pra te ver os atalhos dessa Primeiro ataque ainda né pai Mas é muito bonito, olha só Na sua câmera aí também Vou olhar todo Isso aí é o ataque da âncora? Aham Olha aí galera, que roubado E também pai Eu peguei o meu vestido de luta Qual o que? Vou focar Carro elétrico Carro elétrico Pai que nível que você tá? Eu tô no nível 143 aí Vai tá ruim galera Vai tá 143 é muito ruim Pai acho que tu já pode Eu posso pegar a missão de matar o chefão Mas eu não consigo matar ele Eu não consigo dar dano Eu te ajudo? Tá, então vamos lá Pera aí Deixa eu eliminar esses quatro aqui Aqui eu vou Aqui eu vou eliminar Eu vou completar minha missão Pera aí Eu te ajudo aí Não, daí tu vai matar os bonecos Cadê o ponto aqui? Não contou? Claro que não Ah tá, achei que contado Tá, e agora eu falo com ele Uhum Que que ele não? Isso é o Almirante Nossa, dá o dobro do XP? Sim Eu vou deixar ele meia daqui pra ti Porque ele é bem chatinho assim Nossa, acho que assim já tá bom Tô aí Cadê ele? Tá aqui ó Opa, um vendedor Opa, um vendedor Opa, um vendedor Opa, um vendedor Corri para um NPC Alguém me matou Foi o boss? Sim Mas eu não consigo ver ele Como é que eu vou matar? Eu é aqui Pera aí que eu tô ali Cadê ele? Aí ó Tá ali, tá ali Vou matar Agora ele vai cabotar, galera Ai, que que ele me jogou ali Aí Será que tu vai querer roletar a fruta, pai? Ah, vai o único negócio de roletar a fruta Não passar a perna Enquanto isso, pai Vou juntar um pouco de dinheiro aqui Quanto tempo demora pra esse boss spawnar de novo? Uma hora Uma hora? Uma hora não, né? Mas dá uns 20 minutinhos aqui Aí eu tenho que ficar batendo os bonequinhos ali então, né? É, eu vou juntando aqui dinheiro, pai Porque eu não... É, aqui não vai ser um bom pra mim farmar Porque eu não vou ganhar quase nada de dinheiro Onde é que... Onde que tu vai ganhar dinheiro? Numa ilha... Não vou aqui não, mas já não Vou te falar Bom, eu vou comprar aqui um gigante aqui pra nós Gigante não, pequeno aqui pra nós, pai Nossa, o que que é isso? É um barco-lanterna Tá, vamos lá Ah, já comecei a bater no meu negócio Nossa, cara Olha o tamanho da lanterna na frente Sim, pai É maior do que tudo É maior do que tudo É maior do que a minha tela Agora tá pronto É que prepare, pai Porque ainda é só mais forte do servidor aqui Olha, olha aqui Olha, eles estão começando suas aventuras, galera Que feliz, né? Quem tá começando? Os iniciantes estão começando suas aventuras, pai Vai Olha que esse cara Pra mim é muito caro ainda, galera Não tem dinheiro ainda Vai custando ele pro máximo Vai, Zé, dá fruta boa pro meu papai Uai, eu acho que não vou passar, né? Vai lá, pai Agora pode Então, vamos lá, galera Vamos lá de novo pra você gostar de roletar a fruta aqui Vai, dá fruta boa pro meu papai Vamos ver O Zé, o Zé dá fruta Eu tenho 181 mil Vai me cobrar Quarenta e seis mil Não tem dinheiro pra ficar ali afora Vai, Zé, por favor Troca a fita Uma porcaria Olha aí, galera, ó Eu sabia É a porcaria? Foi essa primeira fruta, pai Do corte, ela é trigo Ah, fala É, velho Olha aí, ó Porcaria Eu posso armazenar duas frutas Bota fora essa porcaria Que que é isso aqui Tá bom, pai Só tem botão aqui no mar, então Pai, você que pediu essa fruta Deus é Deus, fora a fruta, pai Tchau, fruta lixo Chegamos Chegamos na ilha O que nós vamos comprar aqui? Vem aqui, papai Eu não vou comprar nada Porque tu fez eu gastar meu dinheiro lá Comprando aquela porcaria Não, mas tu vai conseguir comprar, pai Olha, palma, vocês foram É, eu tô matando aqui Ó, vem aqui Eu nem vi onde que tu foi Aqui, ó Fala com esse cara Como é que o cara vai achar o lugar Não dá pra ver Não sei, mas Conversar Você gostaria de apre... Ó, o dó 150 mil Não tem dinheiro Cagou, né? Cagou Sabe aquela porcaria Daquela fruta Ih, meu amor Viemos aqui pra aqui, né, cara Pai, é só pegar mais missão Daqui Não, mas aqui eu não vou Vou ganhar pouco dinheiro Deixa eu ver Deu nove mil Só um aqui Fazer três Seis Sete Vezes a missão Tá Depois o editor bota Então Não, pai Não pode nem tocar Não pode nem tocar Não pode nem tocar Só pode tocar na arma Não, bicho Não, bicho Não bode Aqui, pai Corre Deixa eu te ajudar Aí, pai Vamos pra aí Agora? Agora clica Nele, pai E tu vai começar Dando um chute Bom jeito que o meu pôr é corda Ele anda com as mãos na cintura Ó, ficou durão Nossa Qual é o copo especial? Voadora Gostou, pai? Ah, é da hora A gente tem muito que aprender com a estilo de luta Aí, pai Aí, ó, galera Agora é chute no queixo, ó Chute no queixo Então, galera Que vai ficar no fim Já deixa aquele seu like Se inscreve no canal E compartilha com seus amigos Tchau Eu fui te dar um chute Eu fui te dar um chute Oh, cara Tá, né